Jornal da Manhã. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã. Parlamentares retomam as atividades no Congresso. E a expectativa é para a votação da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. A leitura do parecer está prevista para hoje. Supremo Tribunal Federal deve julgar neste mês a proibição do uso do amianto pelas indústrias no Brasil. Ministro da Saúde visita o Pará e anuncia investimento na saúde do estado. Trinta e seis milhões de reais vão para a saúde básica e outros sete milhões para pesquisas da vacina contra o Zika vírus. Polícia Rodoviária Federal apresenta balanço do último final de semana das férias nas rodovias paraenses. E o saldo de acidentes é menor em relação a dois mil e dezesseis. Em Marabá, sudeste do estado, Defensoria Pública faz mutirão para reduzir a quantidade de atendimentos agendados no órgão. De agosto até dezembro aumenta o risco de queimadas em todo o país. Na área urbana e também na zona rural, a queima de lixo representa perigo e no Pará, Secretaria de Meio Ambiente alerta para o problema. No esporte, Clube do Remo empata com o Cuiabá e se mantém no G quatro da série C. Na coluna direitos do cidadão de hoje, confira dicas sobre o saque do FGTS de contas inativas no prazo prorrogado pelo governo federal. E tem ainda um show que promete aproximar e divulgar a identidade musical popular brasileira. É o encontro de Nego Nelson e Jean Charnot em Belém. São sete horas mais sete minutos na capital paraense, hoje terça-feira, primeiro de agosto de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará. Estou de volta após a cobertura do festival lá em Juruti, Holanda, muito bom dia. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã ligado aqui na Cultura FM. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Quarenta e um centavos a mais sobre o preço do litro da gasolina, vinte e um centavos no litro do óleo diesel e vinte centavos a mais no preço do etanol. Pois é, Yolanda, esse é o impacto que o consumidor tem sentido no bolso por conta do aumento de impostos sobre os combustíveis e aqui no Pará, esse acréscimo compromete toda a economia do estado, é o que a gente confere agora na reportagem de Yolanda Kinochita. Na segunda quinzena do mês de julho, quem resolveu abastecer o tanque do carro encontrou o preço da gasolina mais em conta, mas na última semana do mês, consumidores como o taxista Tevi Pereira tiveram uma surpresa nada agradável nos postos. Eu fui surpreendido a chegar agora ultimamente nos postos, né? Com esse reajuste que teve aí de cinquenta centavos no por litro, foi um aumento absurdo. A Petrobras elevou o preço da gasolina em um vírgula quatro por cento e do diesel em zero vírgula dois por cento nas refinarias. Ao mesmo tempo, o governo aumentou as alíquotas de piscofins para os combustíveis. O pacote do governo subiu quarenta e um centavos o litro da gasolina, vinte e um centavos o litro do óleo diesel e vinte centavos no preço do etanol. Segundo o relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, na capital paraense, os consumidores estão pagando cerca de nove por cento a mais no valor da gasolina. O supervisor técnico do Diese, Roberto Sena, explica que o aumento foi inesperado, já que em decorrência das férias escolares, o consumo de combustíveis reduz. No caso de Belém do Pará, a alta nos espantou, porque em média, o preço da gasolina teve um reajuste de nove por cento e justamente no período da qual a cidade tá seca, ou seja, na verdade, não era pra termos esse tamanho de reajuste, em função do baixo consumo, porque muita gente tá de férias, mesmo assim, o aumento foi muito alto, nove por cento de reajuste. No Pará todo, nós tivemos reajuste no preço dos combustíveis. No caso de Belém, subiu nove por cento a gasolina, o diesel, o S10 subiu em torno de cinco e o etanol aí em torno de dois a três por cento aproximadamente. Para economizar, o motorista Vanderlei Borges fica atento aos postos com valores mais em conta e acredita que pagar a vista é alternativa para pagar menos. Bom, a gente que a cidade toda, né, a gente já sabe mais ou menos onde tem o preço mais em conta, tem postos, a nossa coletiva tem um problema com o posto de gasolina, é quatro reais e trinta centavo de litro. Aí é um absurdo, né, do incômodo. A gente quer ir botar aqui fora mais barato para pagar a vista, sai mais em conta, né? E o aumento não afeta somente os combustíveis. Segundo Roberto Sena do Diese, os valores elevados provocam um efeito dominó na economia. Na cadeia ele sai pegando praticamente todo mundo, porque você tem indústria que de alguma maneira vão utilizar o diesel, no nosso caso a gente importa mais da metade do que chega na nossa mesa, isso vem de estrada, pagando frete de caminhões e é repassado automaticamente pro preço e consequentemente vai chegar a todos nós, independente de termos carro ou não termos carro. O Dieze acompanhou os preços dos combustíveis e aponta que de dezesseis a vinte e nove de julho, o valor médio da gasolina está em três reais e oitenta e dois centavos, o diesel em três reais e trinta centavos e o etanol três reais e trinta e quatro centavos. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Polícia Rodoviária Federal apresenta balanço do último final de semana das férias. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve redução no número de acidentes e vítimas fatais. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal no último final de semana das férias escolares no Pará registra treze acidentes, o que resultou em onze feridos e um morto. O trecho onde mais houve ocorrências foi entre os quilômetros zero a vinte da BR trezentos e dezesseis. Na avaliação do inspetor da PRF Emerson Castro, mesmo com tráfego intenso nas rodovias, os números estão dentro do esperado. Nas férias escolares é complicado por conta que os usuários eles se tornam um pouco mais impacientes, quer aproveitar o final de semana, quer sair, quer chegar logo e isso por vezes acaba contribuindo para o aumento de infrações como transitar pelo acostamento, ultrapassagem pelo acostamento, ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade e aí acaba contribuindo para esse quantitativo de acidentes. Mas comparando aos anos anteriores, foi sim algo dentro do razoável. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve redução no número de acidentes. Em dois mil e dezesseis foram vinte e cinco, com três vítimas fatais. A PRF realizou aproximadamente seiscentas notificações de trânsito, com apreensão de dezessete carteiras de habilitação e retenção de dez veículos. Nas estradas geridas pelo estado, a avaliação também foi positiva, comenta o tenente coronel da Polícia Rodoviária Estadual, Sérgio Fialho, que usa como exemplo as ações feitas no trevo de acesso às cidades de Salinas e Capanema. Naquele trevo ali da PR três e dezesseis que dá acesso ali pra Capanema, é um lugar que sempre tem vítima fatal e esse ano não teve, graças a Deus, a gente fez um trabalho lá junto com a PRF lá e foi zero vítima fatal ali, teve um ou dois acidentes, mas faltando material. Foi positivo em relação principalmente a número de acidentes de vítimas fatais, em relação ao ano passado foi positivo. A expectativa de que o balanço completo da operação férias escolares da PRF seja divulgado ainda esta semana. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, o Pará é notícia. Para reduzir a quantidade de atendimentos agendados, Defensoria Pública do Estado em Marabá realiza mutirão até a próxima sexta-feira. Há as informações com a correspondente Kélia Santos. Dona Ademira Lopes ficou surpresa. O atendimento dela na Defensoria Pública marcada para o final de agosto foi realizado nesta segunda. Estava pro dia vinte e nove de agosto. Aí me ligaram e disseram que era pra o dia trinta e um, foi melhor, né? Que a lei. Qual é o seu caso? Sobre um filho meu que faleceu, aí tem as coisas na caixa, né? Aí pra fazer, tinha que vir aqui. Dona Ademira é uma das cem pessoas que serão atendidas diariamente até o dia quatro de agosto na Defensoria Pública do Estado do Pará em Marabá. Segundo o defensor público José Erikson Rodrigues, o mutirão cível conta com dez defensores, quatro cedidos de outras regiões e pretende zerar os atendimentos agendados para até julho de dois mil e dezoito. Aqui Marabá em particular é que a gente tem essa situação de que assistidos que por exemplo procurassem hoje a Defensoria Pública só seriam agendados para um primeiro atendimento em julho, agosto de dois mil e dezoito. No total a gente teria pra cerca de mais de quinhentos assistidos que estavam com atendimento acumulado e que se não fosse esse atendimento concentrado só seriam atendidos daqui a três, quatro, cinco, seis meses ou daqui a um ano. Com três filhos, desempregada Maria Thelma Moura há nove anos luta para conseguir a pensão alimentícia das crianças. Mesmo sem agendamento, ao saber do mutirão, veio tentar a sorte. Mesmo se tiver, ele estivesse me ligado, eu não tenho mais o mesmo número, né? Aí eu vim aqui agora ver se vai me botar no encaixe. E já tem dez anos que a gente separa, os meninos estão crescendo, aí quem tá se virando é só eu. Normalmente no órgão são feitos por dia sem atendimentos, incluindo busca de informações. Entre as principais demandas estão ações agrárias de proteção ao consumidor e pensão alimentícia. Aliás, um dos projetos desenvolvidos pela Defensoria Pública do Estado é o pai legal para reconhecimento de paternidade. Em Marabá, de acordo com a instituição, em parceria com o Ministério Público e uma faculdade particular, quatro mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino, não possuem registro paterno. Para ajudar na redução dessa estatística, ao final do mutirão, será disponibilizada uma ação do projeto pai legal. No sábado e no domingo, vai ser realizado um trabalho numa das escolas do município aqui de Marabá. Essa ação vai ser denominada, hashtag eu reconheço. Onde a gente vai junto aos estudantes que estejam nessa condição, ou seja, sem o reconhecimento de paternidade registrado na certidão, é obter esse reconhecimento espontâneo ou se for o caso, fazer o o o exame DNA através da equipe do pai legal ou através da equipe do Ministério Público também vai levar minha equipe pra coleta de de material biológico. O próximo mutirão da Defensoria Pública vai para o Oeste do Estado, de Marabá, Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política em Foco. Agora vamos às notícias de Brasília, depois de um breve intervalo de recessos, os parlamentares retomam hoje as atividades no Congresso Nacional e a expectativa é para a votação da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer e a repórter Alexandre Afiori da agência Rádio Web conta como será essa votação da denúncia contra o presidente Temer, confira. A Câmara dos Deputados pode votar nessa semana, se autoriza o prosseguimento da denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A sessão de votação está marcada para esta quarta-feira, mas a conclusão da análise depende da presença dos deputados no plenário. As acusações tem como base a delação premiada dos executivos da JF. O Supremo Tribunal Federal só poderá analisar a denúncia se receber autorização da Câmara. Nessa terça-feira está prevista a leitura do parecer do deputado Abiacal no plenário que recomenda a rejeição da denúncia. Antes da votação, a defesa do presidente Michel Temer terá vinte e cinco minutos para se manifestar. O mesmo tempo será concedido ao relator. Em seguida haverá discussão entre os deputados inscritos. Um requerimento para encerrar a fase de debates pode ser votado após dois parlamentares terem falado contra a denúncia e dois a favor. A votação terá início depois que for atingido o quórum mínimo de trezentos e quarenta e dois deputados. Se o número não for alcançado, a sessão será encerrada e remarcada. A oposição desafia o governo a atingir a presença exigida para que a sessão se inicie. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita no quórum para a votação. A oposição tem os seus votos, tem a sua, o seu trabalho, mas eu acho que aqueles que são de partidos da base, que votarão a favor da abertura da denúncia, eles não têm nenhum motivo pra obstruir a votação. Então haverá quórum, quando o quórum for atingido a oposição vai ao plenário e nós teremos uma votação, na minha opinião, com quórum acima de quatrocentos e oitenta deputados na quarta-feira. Oficialmente a pauta da Câmara prevê uma série de propostas para a votação no plenário nessa semana, em sessões na terça-feira e na quinta. São medidas provisórias, projetos de lei e requerimentos de tramitação e em regime de urgência, mas que não devem ser votados em função da análise da denúncia contra o presidente. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fio. De olho na hora, agora sete e vinte. A seguir, no Jornal da Manhã. De agosto até dezembro aumenta o risco de queimadas em todo o país. E ainda ministro da saúde visita o Pará e anuncia investimentos na saúde básica do Estado. Esses e outros destaques logo após o intervalo. Minuto da Justiça. Meu mano, minha mana, sabe? Eu descobri que até um pessoal é ficar falando dos outros, né? Pela internet, é, pelo zap, mas pelo tudo, pelo tal da feita, né? Pela, pelo negócio da do Instagram, mas ele faz, acontece, é um xingando o outro, você sabia? Isso é crime, é também, comete outros crimes, é botar foto indevida, é uma confusão, né? Isso já tá sendo, é, como é, legislado pelo direito brasileiro, é, você, se você tá sendo vítima de crime pela, esse negócio da internet, é chama, né? Você pode procurar quem? A polícia federar, que o negócio é federar, entendeu? É fazer a sua denúncia, que é, tem a delegacia de crime virtual, e você tá ali, se é protegendo. Meu nome é Paminona Gustavo, e esse é o programa, escuta mano, o meu recado, é, é um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Capaz, não? Olá, Belém, aqui David Tiguel, aqui é o Maurício Maestro, aqui é o Zé Renato, nós somos o Boca Livre, estaremos em Belém, no Teatro Margaridas que Vazapa, nos dias três e quatro de agosto, às nove da noite, com o show Amizade. Informações nove oito três nove nove sete dois quatorze, apoio, cultura, rede de comunicação. Amizade é som que não se aprende, não. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, Previsão do Tempo. De acordo com o site Climatempo, sol e aumento de nuvens de manhã na região metropolitana de Belém, pancadas de chuva, a tarde, a noite o tempo fica aberto. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e três graus. No nordeste paraense, céu parcialmente nublado pela manhã, pancadas de chuva, a tarde, a noite o tempo fica aberto. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e e quatro graus. Manhã de sol na ilha do Marajó, pancada de chuva tarde, a noite o tempo fica aberto. Temperatura do ar com máxima de trinta e cinco e mínima de vinte e quatro graus. Voltamos agora sete e vinte e dois. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Ministro da Saúde visita o Pará e anuncia investimento na saúde do estado. Eh as verbas são na ordem de na ordem de trinta e seis milhões de reais e devem atender cerca de oitenta municípios paraenses. O ministro também anunciou sete milhões de reais para pesquisas da vacina contra o Zika vírus. Ouça na reportagem de Felipe Feitosa. Ontem o ministro da saúde Ricardo Barros veio ao Pará para compromissos oficiais em Ananindeu, Amarituba e Belém. Durante a visita ele anunciou a liberação de trinta e seis milhões de reais em verbas a saúde básica divididas entre oitenta municípios paraenses. Ricardo Barros fez uma avaliação dos recursos destinados ao estado. Nós habilitamos vários serviços aqui, mais de cem leitos habilitados, outros serviços especialidades, estamos analisando outros pedidos da Santa Casa e entendemos que podemos avançar no aumento e na melhora do financiamento, nós falamos em sete milhões de reais por ano em credenciamento de serviços aqui para a Santa Casa e portanto uma colaboração significativa do governo federal. O ministro Ricardo Barros também se encontrou com o governador Simão Jateni. Ambos participaram da cerimônia de entrega à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará de um tomógrafo de biopedância elétrica, importante aparelho que auxilia pacientes internados em UTI e mais uma ambulância preparada para atender casos extremos. A presidente da Fundação Rosângela Monteiro ressalta a importância das aquisições. Nós estamos festejando aqui a chegada dessa ambulância que vai beneficiar muitos pacientes aqui que estarão, estão em estado crítico e que precisam ser transportados para diversas necessidades. Festejamos também a entrega do tomógrafo por biopedância, né? Que é um tomógrafo que vem trazer qualidade para o paciente que está em ventilação mecânica na UTI. Durante o evento o governo do estado informou que trinta e cinco milhões de reais em verbas serão destinadas ao hospital para reformas. O governador Simão Jateni comenta a notícia. Nós estamos destinando no orçamento alguma coisa em torno de trinta e cinco milhões para que a gente possa fazer uma reforma, um restauro da nossa secular Santa Casa, que sem dúvida alguma tem uma grande complementariedade com esta aqui. A turma está acabando já o projeto e a partir daí como o recurso já está disponibilizado é começar a obra e tocar a obra. De acordo com o ministro da saúde Ricardo Barros também serão liberados mais de sete milhões de reais de recursos para as pesquisas da vacina contra o Zika vírus que está em fase de preparação no Instituto Evandro Chagas em Belém. Visitamos a pesquisa da vacina para a Zika eh que está bem adiantada, vamos liberar para custear os testes e a homologação dos resultados eh para que ela possa ser efetivada e comercializada, é uma parceria com a Universidade do Texas. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. A queima irregular de lixo ainda é uma prática muito comum em bairros periféricos e áreas de mata. Além de fazer mal à saúde, isso é um crime ambiental com penas de até quatro anos de reclusão. Pois é, Luiz, o alerta também vale para o combate ao desmatamento. O crime ambiental costuma aumentar nessa época do ano causando maior aquecimento da temperatura. Vamos acompanhar as informações na reportagem de Brenda Freitas. Os dados sobre queimadas no Brasil são altos e os motivos da prática são os mais diversos, entre eles, limpeza de área e preparação de plantio. Segundo o diretor de meteorologia e hidrologia da SEMAS, Antônio Souza, no Pará, o período do ano mais comum a essa prática vai do mês de julho a dezembro, principalmente por razões climáticas. De acordo com Souza, a queimada é permitida se for controlada. A queima controlada, ela pode ser realizada, entretanto, os cuidados devem ser tomados de forma que não ultrapasse a área determinada, piorando ainda, se transformando em incêndio florestal que são de grandes proporções. Aí os incêndios, sim, eles têm características de crime e existem algumas punições pra isso. E uma das principais causas de incêndios é exatamente a queima irregular de lixo. infelizmente, essa prática ainda é muito comum em bairros periféricos e áreas de mata. E além de fazer mal à saúde, é crime ambiental com pena de até quatro anos de reclusão. A dona de casa, Graça Lavareda, que é moradora do bairro do Guamá há dez anos, conta que é muito comum aos finais de semana ver lixo sendo queimado na rua onde mora. O carro do lixo não passa, eles pegam o lixo e tocam fogo, simplesmente. Tinha que ser pego todo dia esse lixo pra não acumular. Se não acumulasse lixo, não teria esse problema, né, de pessoa tocar fogo porque não aguenta o cheiro, que é o odor é muito forte, aí eles pegam e tocam fogo, mas não é por aí, não. Um morador da Bernardo Saião, o comerciante Miguel Carvalho, sofre do mesmo problema. Quando o lixo queima, a fumaça entra na casa dele. E quando tá ventando, como tá agora, aí ninguém pode tá conversando, uma hora dessa aqui, tá todo mundo sofocado. O coordenador de fiscalização do órgão de postura da Cezan José Argentino conta que o órgão faz rondas pela cidade em conjunto com a guarda municipal, além de atender casos de denúncias por telefone. As pessoas que cometem essa atitude acabam justificando seus atos, alegando que a coleta de lixo não é feita regularmente. Sobre a coleta, o coordenador da Cezan explica que o problema do aterro sanitário de Marituba tem sido razão para os acúmulos mais recentes de lixo na capital. Um dia que fique parado a coleta implica em pelo menos mais três. Por quê? As coletas domiciliares, por exemplo, elas dão-se através de de roteiros programados com dias pares e ímpares. Por exemplo, segunda, quarta e sextas, terças, quintas e sábados. Imagina ficar dois dias com a terra fechada. O que que isso vai impactar, entendeu? Então a cidade inteira praticamente sofre com isso. De acordo com o código de postura do município de Belém, quem for pego, queimando ou jogando lixo em lugares irregulares pode receber multa de seiscentos reais. A Cezan ressalta que para que o lixo não acumule nas ruas, é importante também que a população tenha consciência em fazer a sua parte, separando o lixo e praticando a coleta seletiva. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Direitos do Cidadão. Quadro Direitos do Cidadão de hoje, o advogado Paulo Barradas desorienta os trabalhadores que forem sacar o FGTS das contas inativas durante o prazo prorrogado pelo governo federal. A dica é evitar a chamada venda casada durante a retirada dos valores depositados na caixa. Vamos conferir. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje ainda o recebimento das contas inativas do FGTS. A Caixa Econômica Federal pagou até ontem em padrão normal, em ritmo normal, as contas inativas do FGTS. Ocorre que os casos em que o empregado estava absolutamente incapacitado de receber o seu dinheiro, ele poderá fazê-lo até trinta e um de dezembro do ano que vem. Esta incapacidade entende a Caixa Econômica Federal ser ou doença grave, estava se cuidando, se tratando, internado, enfim, e não pôde comparecer à agência da Caixa pessoalmente pra receber, ou então, se ele estava preso, o empregado preso não podia sair da cadeia, seja qual for o motivo, para receber o seu FGTS. Esses casos poderão requerer normalmente até trinta e um de dezembro do ano que vem. É extremamente importante informar que, primeiro, não são só esses casos que demandam urgência, mas os demais casos que não, doença incurável e prisão, deverão ser plepeados em juízo, para que o juízo dê autorização, conceda autorização de saque da efetiva conta, provada a impossibilidade de fazê-lo em tempo hábil. E o segundo detalhe muito importante que deve ser observado, a venda casada é proibida, então, se o gerente ou funcionário que atender o empregado lá na Caixa Econômica, que vai sacar o seu FGTS, condicionar o pagamento, a compra de algum produto, como previdência privada, como qualquer produto, débito automático, pagamento de débitos com a própria Caixa Econômica Federal, estará cometendo uma ilegalidade, deve ser denunciado na Superintendência Regional da Caixa Econômica e o empregado que conseguir provar, que tiver provas, gravações, enfim, desta tentativa de venda casada, pode pleitear uma indenização em juízo. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão. Sete horas mais trinta e dois minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Tem notícias do esporte, clube do Remo empata com o Cuiabá e se mantém no G4 da série C. Já o pai Sandu tenta a reabilitação hoje contra o Santa Cruz na série B. Voltamos em instantes. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. CYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, meio-dia e trinta e oito, Maré Alta, seis e cinquenta e quatro da noite. Em Bragança, Maré Baixa, onze e quarenta e seis da manhã, Maré Alta, seis e dois da noite. Em Mosqueiro, Maré Baixa, meio de quatro, Maré Alta, seis e dezoito da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, oito e quinze da manhã, Maré Alta, duas e trinta e oito da tarde. Voltamos agora a sete e trinta e três. Esporte. Hora do esporte aqui no Jornal da Manhã e Holanda Kinochita, os destaques de hoje. Pois é, Luiz, Clube do Remo empata com o Cuiabá e se mantém no G quatro da série C. E olha, Holanda Paissandu tenta a reabilitação hoje contra o Santa Cruz na série Beito tudo isso e muito mais. Vamos conferir detalhadamente com o Manuel dos Santos Alves. Manuel, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Yolanda, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, o Remo acabou se dando bem fora de casa ontem, o Paissandu volta a campo hoje, tudo isso vai rolar aqui no Jornal da Manhã, mas nós vamos começar falando de judô. Momento do esporte amador. Duas seleções de judô do Pará estão se preparando para o campeonato brasileiro. A seleção sub-treze é o comando do técnico Gilberto Cruz e a seleção sub-quinze sob as orientações do técnico Anderson Pinto. O brasileiro sub-treze será nos dias cinco e seis deste mês, sábado e domingo agora e o brasileiro sub-quinze nos dias dezenove e vinte também deste mês de agosto. Os dois na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O presidente da Federação Paraense de Judô, Alcindo Campos, está confiante no selecionado paraense. Nós estamos com muita expectativa de realmente adquirir resultado positivo da seleção sub-treze, já que essa é a primeira a seleção que vai seguir viagem, é momento importante para o nosso estado, é destacando que o interior tem a maior delegação, né? Com seis atletas, cinco no masculino e um no feminino. É importante frisar a motivação dos atletas, dos professores que vão seguir em frente nesse treinamento lá, participar de uma uma competição de alto nível, então conhecer realmente profissionais e atletas de alto nível de todo o Brasil. Remo! O clube do Remo jogou ontem pelo grupo A da série C, enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal. O jogo terminou zero para o Cuiabá, zero para o clube do Remo, com uma renda de dez mil oitocentos e quarenta reais e um público de mil quinhentos e cinquenta e um torcedores na Arena Pantanal. O próximo jogo do clube do Remo será domingo às seis horas da tarde da estádio Mangueirão contra o Confiança de Sergipe. Por falar em confiança, além do jogo Remo e Cuiabá ontem, também jogaram Confiança e Motoclube lá em Aracaju no estádio Batistão. Esse jogo terminou empatado, Confiança um, Motoclube também um. Com isso, preste atenção como ficou a classificação do grupo A da série C. Em primeiro, CSA com vinte e três pontos, em segundo, Fortaleza com vinte e um. Em terceiro, Sampaio Correia com dezenove pontos, em quarto, Clube do Remo, que assim se manteve no G quatro, agora com dezessete pontos. Em quinto, está o Cuiabá com quinze pontos, em sexto, o Salgueiro com quatorze, em sétimo, Botafogo da Paraíba também com quatorze pontos e em oitavo lugar, o Motoclube, agora com doze pontos. Em nono, Confiança também com doze e em décimo lugar, o Asa de Alagoas com onze pontos. O País Sandu joga hoje pela série B do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Santa Cruz às vinte e trinta na Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. O País Sandu tem desfalques para o jogo de hoje. Tá certo que já contará com o zagueiro Fernando Lombardi, que está livre da suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Marquinhos Santos perdeu dois titulares pra esse jogo. O volante Rodrigo Andrade e o atacante Marcão que estão contundidos e nem viajaram com a delegação. Pelas ausências anunciadas, Fernando Lombardi entra no lugar de Perema, o novato Fernando Carandina deve estrear no meio campo na vaga de Rodrigo Andrade, enquanto que o atacante Anselmo deve entrar no lugar de Marcão. Com isso, o time do País Sandu para hoje deve ser este aqui. Emerson, Ayrton, Gualberto, Fernando Lombardi e Peri, Augusto Recife, Fernando Carandina e Renato Augusto, Bergson, Anselmo e Magno Santa Cruz é dirigido pelo técnico Givanildo Oliveira e tem desfalques no time para hoje. O meio campista Léo Lima foi liberado pelo clube por causa do falecimento da esposa dele, a dona Natália Solano Lima, que estava com câncer no estômago e faleceu no Rio de Janeiro. E o Santa Cruz também não vai contar com o zagueiro Jaime, que foi expulso na derrota para o Paraná Clube. A notícia que não agrada hoje aos torcedores do País Sandu é que a Procuradoria do Tribunal de Justiça da CBF pediu a anulação daquele julgamento que o País Sandu foi absolvido da acusação de homofobia. Isso significa que o País Sandu será julgado de novo nesse mesmo processo. Agora só falta o STJD da CBF marcar a data desse julgamento que agora será feito pelo pleno do tribunal. Com relação a classificação da série B, preste atenção aí. Os quatro primeiros, América Mineira, o primeiro com trinta e três pontos, em segundo Vila Nova com vinte e nove, Guarani é o terceiro com vinte e oito, o Internacional de Porto Alegre tem vinte e sete, é o quarto colocado. Depois vem o Juventude em quinto lugar com vinte e sete, o Londrina em sexto também com vinte e sete, em sétimo Criciúma com vinte e seis, em oitavo o Ceará tem vinte e cinco pontos, em nono o CRB também com vinte e cinco, o Paraná é o décimo colocado com vinte e quatro pontos, o BOL décimo primeiro também com vinte e quatro, décimo segundo Goiás com vinte e três, décimo terceiro colocado Santa Cruz com vinte e três, o décimo quarto Oeste também com vinte e três, décimo quinto Brasil de Pelotas com vinte e décimo sexto colocado o País Sandu também com vinte pontos, na zona do rebaixamento, em décimo sétimo Luverdense com dezessete, décimo oitavo Figueirense com dezesseis, décimo nono ABC com quinze pontos e vigésimo o Náutico na Lanterna com oito pontos. Com essas notícias nós encerramos o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira, Jornal da Manhã que segue na apresentação de Luiz Fernando Machado e Yolanda Kirchita. Muito obrigada Manoel e até amanhã. De olho na hora, sete e quarenta. A seguir, no Jornal da Manhã. Supremo Tribunal Federal deve divulgar nesta, perdão, Supremo Tribunal divulga a proibição do uso do amianto pelas indústrias no Brasil. Aí tem ainda dicas culturais, no próximo bloco, um show que promete aproximar e divulgar a identidade musical popular brasileira. É o encontro de de Nego Nelson e Jean Charnot aqui em Belém, você não pode perder. Jornal da Manhã. Para continuar o espetáculo, o projeto Mãos Dadas precisa do seu apoio. Com uma trupe de palhaços ajudamos a levar alegria e afeto às pessoas em situação de rua em Belém. Também entregamos roupas, alimentos e kits de higiene. Seja voluntário e faça uma doação. Entre em contato pela página facebook.com barra projeto Mãos Dadas Belém. Só assim vamos trazer a alegria do espetáculo de volta. Mãos Dadas, juntos compartilhamos. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Pra saber mais acesse PA ponto gov ponto BR barra leitura. Oi pessoal, aqui é Nego Nelson. Dia dois de agosto, às oito da noite no confiteiro da doca, eu e o violonista carioca Jean Charnot, vamos quebrar tudo no show Rio Belém. Muita música instrumental brasileira com as participações especiais de Lani Tavares, Pedro Viana e Pedrinho Cavaleiro. Ingressos e mesas nas lojas só informática. Não perca. Apoio cultura rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste para esse sol com algumas nuvens, não chove na região. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e cinco e mínima de vinte e um graus. No sudoeste do estado de amanhece com céu claro. No decorrer da manhã, o aparecimento de nuvens torna o céu parcialmente nublado. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Sete e quarenta e três. Trânsito no Jornal da Manhã. Voltamos agora pra falar sobre trânsito aqui no JM, quem traz as informações ao vivo deste primeiro de agosto é Brenda Freitas. Brenda, com você, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Yolanda, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje é primeiro de agosto, as aulas já começam amanhã e o trânsito em Belém está começando a voltar um movimento intenso. Por exemplo, a BR trezentos e dezesseis apresenta neste momento o engarrafamento no trecho entre a rodovia Mário Covas e o complexo do entroncamento. A Avenida Augusto Montenegro também está com trânsito bem complicado no trecho próximo à estrada do Benguin e vai também até o elevado do entroncamento. A Avenida Almirante Barroso apresenta trânsito intenso desde a saída do túnel do entroncamento e segue até próximo à Avenida Júlio César. Em dias normais, essas vias costumam apresentar trânsito complicado em horários de pico. Quem deseja chegar até o centro de Belém deve evitar utilizar esses caminhos e pegar vias alternativas de escoamento como a Avenida João Paulo II e a Avenida Pedro Álvares Cabral. Já no centro da cidade, as vias mais engarrafadas são a governador José Malcher entre Generalíssimo e Assis de Vasconcelos e também a Avenida Conselheiro Furtado no mesmo trecho. Como alternativa, o motorista pode utilizar a Rua dos Pariquis que apresenta um trânsito mais tranquilo. Brenda Freitas, repórter Cultura. Muito obrigado, Brenda, pelas informações, pelas orientações do trânsito aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Supremo Tribunal Federal deve julgar neste mês a proibição do uso do amianto pelas indústrias no Brasil. A reportagem é de Larissa Mantovã da Agência Rádio Web. O Supremo Tribunal Federal retoma as atividades neste mês após recesso e entre os assuntos que devem ser discutidos está o uso do amianto na construção civil. A previsão é que no dia dez a corte julgue a validade de leis estaduais e municipais que proíbem a fibra utilizada na fabricação de telhas e caixas d'água. Além disso, os ministros devem também se debruçar sobre a ação que questiona uma lei federal de mil novecentos e noventa e cinco que permite o uso do amianto. A procuradora do trabalho, Márcia Camei, explica que a expectativa é que o STF siga a tendência mundial e vote pelo banimento da substância. O amianto, ele é reconhecidamente cancerígeno, mais de setenta países já baniram pela impossibilidade de controle dessa fibra e a Organização Mundial de Saúde estima que mais da metade das mortes por câncer ocupacional no mundo estão relacionadas à exposição ao amianto. Diante desses dados, deixar de expor as pessoas é fundamental. Márcia Camei é coordenadora do Programa Nacional pelo Banimento do Amianto do Ministério Público do Trabalho. Ela ressalta que quanto mais a decisão se arrastar, mais vai demorar para reduzir os impactos da fibra na saúde da população. Existe um período de latência para o desenvolvimento de doenças que pode variar de dez até cinquenta anos. Então, num país que deixa de produzir com amianto, espera-se que o declínio de doenças, ela se dê só uma, duas décadas após o fim da produção com amianto. No Brasil, oito estados tem leis que proíbem essa fibra. Amazonas, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. Neste mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil promove a terceira edição do curso de direitos humanos. As inscrições já estão abertas e o início das aulas é dia oito de agosto. Os detalhes você confere na reportagem de Brenda Freitas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída após os acontecimentos bárbaros da Segunda Guerra Mundial e desde então, essa questão tem sofrido enfraquecimento, motivo pelo qual é importante ser debatida em sociedade, como explica o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, José Neto. Há um processo de banalização desses direitos, né? A população, às vezes, por uma questão da mídia, por uma questão dos atores sociais, isso tudo acaba sendo banalizado pelas questões hoje de violência. Paralelo a isso, a OAB, há alguns anos, a gente criou o curso de direitos humanos, que tenta, na verdade, mostrar na prática o que é, o que são os direitos humanos e levar isso à sociedade, de que formas a gente pode implementar pelos atores sociais. A terceira edição do curso de direitos humanos da OAB Pará começa dia oito de agosto e segue até dezenove de setembro. As aulas são à noite e tem duas horas de duração. O curso todo é dividido em seis módulos com duas aulas por semana. O advogado André Leão já se inscreveu e revela a expectativa de acrescentar conhecimento para a vida profissional. A expectativa do curso é muito boa, até porque vão ter juízes, vão ter advogados, são pessoas que têm já uma vivência de anos, experiência, gente de já estava ativa nos direitos humanos, muitas vezes até eu ter nascido. São experiências que vão ser passadas para outras pessoas que não só vão ter valor profissionalmente, mas até como pessoa, pra gente perceber que não é direito em si. Direitos humanos não é só pra pro vendido, pra quem tá sofrendo, mas sim pra todos. Entre os assuntos debatidos no curso de direitos humanos estão diálogos iniciais ministrado pelo diretor do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará, a relação direitos humanos e mídia, legislação penal brasileira, movimentos sociais de proteção dos direitos humanos e a questão da vulnerabilidade na Amazônia. O professor e juiz do Tribunal de Justiça do Pará, doutor Helder Lisboa, vai ministrar a aula magna de abertura do curso e também o módulo análise dos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Ele explica qual vai ser o foco do curso da OAB. Quando uma pessoa erra, quando ela causa algum mal na sociedade, ela perderia os seus direitos. Os direitos humanos são pra todos os humanos, ninguém perde a capacidade humana por essa, por aquela atitude. Então, será mais menos este o foco do curso da OAB? As vagas do curso são limitadas e as inscrições já estão abertas com taxa de cinquenta reais. Ao todo vão ser trinta horas ministradas e com direito a certificado. A inscrição é destinada a qualquer pessoa que se interessar pelo tema. Para se inscrever, basta ir até a sede da OAB Pará, localizada em frente à praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina. Brenda Freitas, rede cultura de rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã, dicas culturais. Um show que promete aproximar e divulgar a identidade musical popular brasileira. É o encontro inédito dos músicos Nego Nelson Batista, perdão, Nelson Batista Ferreira, mais conhecido como Nego Nelson e o Jean Charno. A gente vai conferir agora a reportagem de Holanda aqui no Chita. De um lado, quarenta anos de carreira musical carregada de um repertório que passeia pelo erudito, choro, carimbó, samba, bolero, blues e bossa. Do outro, renomadas composições de um violonista. Assim promete ser o encontro inédito de Nelson Batista Ferreira, mais conhecido como Nego Nelson e o músico Jean Charno. Nego Nelson tem mais de cento e cinquenta composições, muitas divididas em nove discos. Ao lado de Jean Charno, o show Rio Belém recebe a participação dos cantores Pedro Viana, Alane e Pedrinho Cavalero, que darão voz às composições dos instrumentistas. Detalhe a Nego Nelson. Nossa música é instrumental, nós vamos fazer alguma coisa cantada com Alane e com Pedro Cavalero e o Pedro Viana, mas a maior parte do show é muito instrumental, é música brasileira, em cima de vaiosa, samba, muito instrumental mesmo, chingão, né? Além do repertório autoral dos compositores, o público também vai ouvir canções como um a zero de Pixinguinha, Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu e Manhã de Carnaval de Bonfá. Para o violonista Jean Charno, o show promete aproximar e divulgar a identidade musical popular brasileira. Vai esperar muito o violão brasileiro, tocar muita música brasileira, violão mesmo de raiz, que vem misturando o Nordeste com o Rio, cultura do violão muito forte aqui também, muita música com certeza, muita alegria, improvisação, músicas autorais, músicas parecidas, sambas, baiões, bem misturado. O show Rio Belém com os violonistas Nego Nelson e Jean Charno é amanhã, às oito da noite no Fideiro, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora sete e cinquenta e três. Jornal da manhã desta segunda-feira, fica por aqui a apresentação Luiz Fernando Machado. E Holanda Kinochita. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Na produção Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. Os estagiários Gilmar Preti, Tayane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Na edição Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de Jornalismo Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção geral Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você que nos acompanha e amanhã tem mais Jornal da Manhã. É isso mesmo Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.